Já em São Vicente, este 5 de julho poderia ser confundido com outro feriado qualquer, não fosse uma marcha de rua realizada pelo PICV. Foi a única atividade pública a marcar os 48 anos da independência nacional na ilha de São Vicente. A marcha da independência começou na Praça Estrela e atravessou Monte Sossego, Ribeira Bote, até chegar ao centro da cidade do Mindelo. A passeata promovida pela Comissão Política Regional do PICV marcou o 5 de julho atípico em São Vicente, sem atividades oficiais para assinalar os 48 anos da independência nacional. Infelizmente, a situação é que não é, nunca tive nenhuma atividade na São Vicente, nunca tive nenhuma conferência, nenhum fórum, nem nada de juventude, nem nada, pessoas mais antigas, nem festa, que é uma coisa que não é que costuma atender, a gente chegou na São Vicente, Rua de Lisboa, que é a Rua de Libertadores da África, cativo, se feste desonli, e, por aquilo também que não saber, cabe ver inteiro que não tem nada, além da sessão solene na Assembleia Nacional, não tem mais nada, é triste porque a independência é a maior, tem que viver independente daquilo que a pessoa, a independência é a maior, tem que ser celebrada, tem que ser vivida, para nunca esquecer aquilo que custa a nós liberdade, e para nunca esquecer que é independência, não é só ficar livre, independência é criar uma terra diferente, uma nova terra, uma nossa terra, portanto, todos os dias nós temos que construir as independências. A marcha do 5 de julho é o culminar de um programa que iniciou em junho para marcar os 48 anos de Cabo Verde livre, com a realização de uma tertúlia, uma exposição e uma festa dançante.